Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando, vem comigo! Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso pulseira de prata, que está no ar a partir de agora, com muita informação do setor policial, nesta terça-feira. Hoje é terça-feira, diretor? É ou não é? Terça-feira, dia 16, o tempo tá passando demais, né? O mês de agosto já evaporou, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Começando a semana? Começando bem aí a semana com você, juntinho, ligadinho comigo aqui na TVC, canal 13.1. E também pela Cultura FM, essa explosão de audiência a partir de agora. Eu, Rodrigo Lucas, tô pedindo licença pra entrar na sua casa, pra deixar você bem informado, bem informada. Informação, descontração, aqui comigo, com o Rodrigão. Solta a buzina aí, Nakamura, vamos nessa! É o programa mais potente! Eu falo que o nosso programa é organizado. Nakamura, nosso programa é organizado, Nakamura. É só a buzina, Nakamura. Calma, calma. Aguenta a emoção, meu querido, aguenta a emoção. Ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora você pode participar com a gente, interagir na nossa programação, mandar sua selfie aqui pro nosso WhatsApp, que tá na tela 992-34-4539, tá? 992-34-4539. Manda sua mensagem, manda sua foto, manda o que você quiser, meu querido. Só não começa a mandar prato de comida, tá? Prato de comida não, porque eu não almocei ainda, então não precisa. Eu me abstenho de mostrar prato de comida aqui, tá? Pelo amor de Deus, tô morrendo de fome, tá? Brincadeira, Paty, pode mandar sua mensagem, 992-34-4539. E você pode participar com a gente também, através das nossas redes sociais, também na tela pra você participar com a gente. Tá aí, Cultura TVC e JB News, MS. Vem comigo, meus amigos trabalhadores rurais, minha amiga dona de casa, você de perto, você de longe, você do sítio Chacaras de Fazendas. Obrigado pelo seu carinho. Tá indo trabalhar? Bom trabalho pra você. Você que tá vindo do trabalho, vai descansar agora à tarde, bom descanso pra você. Ser minha amiga dona de casa que tá fazendo aquele almoço gostoso. Separa mais um pratinho na mesa aí, boia mais água no feijão, porque nós chegamos e chegamos pra ficar, tá bom? E olha, vamos começar o nosso programa de hoje. E atenção, hein? Tem muita informação no Pulseira de Prata e entre as manchetes de hoje você vai conferir. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de drogas na BR aqui na região. Já, já, as informações. Polícia acionada após tiros acertarem uma residência e também um veículo que estava estacionado ali. Rapaz, já, já a gente vai falar sobre isso aí. Olha como é que ficou o portão da residência aí. Já, já, todos os detalhes. A Polícia Militar recuperou a motocicleta furtada que estava abandonada aqui em Três Lagoas. E também, a Força Tática do 2º Batalhão promoveu uma aula inaugural ontem. Nós estivemos por lá, nós acompanhamos, que foi a aula inaugural do curso de Força Tática. Aliás, um abraço especial ao comando aí do 2º Batalhão, toda essa equipe maravilhosa que sempre recebe a gente super bem, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. E já, já, a gente vai trazer esses detalhes, tá bom? Vamos começar o nosso programa, diretor? Vamos embora, vamos nessa, vamos começar com o pé direito. E, ó, na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada até a Avenida Rafael de Aro para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O que aconteceu ali? De acordo com informações da PM no local, uma residência estava com sinais de disparo de arma de fogo. Segundo a solicitante, ela disse que na madrugada de hoje, ela estava dentro da sua casa quando ela ouviu alguns disparos de arma de fogo. Ela saiu lá, foi verificar o que tinha acontecido e notou que haviam marcas de perfurações no portão. Olha aí, ó, marcas de perfuração no portão da residência e também no para-brisa traseiro do seu veículo. Segundo ela, já há ali alguns suspeitos, ela já suspeita de algumas pessoas que possam ter praticado essa ação aí, tá? Ela disse que ela tem algumas desavenças ou algo do tipo e suspeita quem seja, né? Ela tem já os desafetos, como eu disse. Enfim, né? Tá aí a informação. A polícia foi até o local e constatou. Agora a polícia trabalha com a hipótese de que possa ser algum acerto de contas ou algo do tipo. A polícia tá investigando. A gente vai trazer mais informações, mais novidades sobre essa informação aí. Porque ninguém sai atirando na casa de ninguém por qualquer coisa, né? Ninguém chega na sua casa, ah, eu tenho um desacordo com o Ricardinho aqui por qualquer coisa, vou lá e meto o bala na casa do Ricardinho. Não, não acontece isso. A gente não vê isso acontecendo. É complicado, né? Agora a polícia tá trabalhando e logo, logo a gente vai trazer mais informações sobre este caso que aconteceu aqui na cidade de Três Lagoas. O pessoal tá brabo, né? Qualquer coisinha já parte pra porrada, já parte pra briga. Complicado aqui em Três Lagoas. E olha, o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou ontem a primeira aula do curso de Força Tática. Eu fui lá, eu conferi, né, essa primeira aula, essa aula inaugural do curso. Inclusive esse curso que vai ser internato aqui no 2º Batalhão, né? O pessoal vai tá lá e só vai poder ir pra casa fim de semana. É, rapaz, o pessoal vai sofrer um bocadinho, né? Eu fui lá e tem os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas realizaram nesta segunda-feira a aula inaugural do 6º curso de Aperfeiçoamento em Força Tática. A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores de Três Lagoas e contou com a presença de várias autoridades locais. A primeira palestra do curso foi a importância do policiamento tático no interior do Estado. De acordo com o comandante do policiamento especializado e palestrante, Coronel Marcos Vinícius Poletti, O curso foi montado para dar uma resposta mais rápida em ocorrências que demandam o maior efetivo e empregabilidade da força. A Polícia Militar possui três níveis de resposta, sendo o primeiro nível o atendimento de rádio e patrulha, o segundo nível força tática e a força de reserva dos comandantes de unidade e grandes comandos, e o terceiro, que é a última rádio, que é voltado especificamente para as tropas especializadas da PM, BOP, choque, principalmente. Esse curso foi desenvolvido justamente para atingir esse público-alvo, que é os pelotões, os grupamentos de força tática do Estado, para que eles possam dar a primeira resposta, como primeiros interventores, em ocorrências mais críticas e mais complexas, por consequência, e eles possam ter uma estrutura mínima para atender esse tipo de ocorrência e não havendo capacidade operativa de equipamentos, de condições de atender a ocorrência, eles realizarem a primeira intervenção para que a terceira força da PM possa chegar e atender essa demanda. Segundo ele, os policiais que estão cursando são todos voluntários e, entre a seleção, incluem testes físicos e testes de habilidades específicas. Os policiais têm que ser voluntários, passam por um teste de aptidão física para poder ter um padrão mínimo dos policiais, e aí, a partir de hoje, começa o curso com um mês de duração para que eles possam conhecer as técnicas, treinar essas técnicas, e os que conseguirem formar vão poder trabalhar nas forças táticas. 42 policiais participaram da aula inaugural do curso de formação da Força Tática aqui do 2º Batalhão de Três Lagoas. Aqui, os policiais, agora alunos, irão aprender a prática e a teoria para o bom aperfeiçoamento das práticas policiais em Três Lagoas e em toda a região. Segundo o comandante coronel Gil Alexandre, que comanda o policiamento de área 2, o governo do estado tem investido em informações para a corporação. E em todas as cidades abrangidas pelo CPA 2, não é diferente. O pensamento do nosso comandante geral é sempre especializar a tropa. Então, hoje, nós estamos trazendo para cá, no município de Três Lagoas, o batalhão de choque. Vamos iniciar esse curso por quase 30 dias para os policiais militares, tanto aqui de Três Lagoas, como Bataguaçu, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Chapadão e Cochim. Então, todos esses policiais, o intuito, o que é? Especializar. Especializar, ter essa orientação e depois difundir o conhecimento. Então, hoje, o pensamento é especializar eles. Eles são a força de pronto emprego dos batalhões, tanto aqui como dos outros que eu peguei e citei. É isso, especialização é a melhor forma para você preparar esses policiais para que eles prestem um bom serviço para a população de Três Lagoas. E não só para Três Lagoas, mas para todo o CPA 2, onde tem abrangência aqui em várias cidades da nossa região também. Então, é um curso que vai durar cerca de um mês. Os policiais vão ficar internados e ali eles vão aprender noções básicas de como ser e o que é a força tática, para que é utilizada e quando é chamado o serviço da Força Tática. O comandante falou que são três forças da Polícia Militar, a Força Tática, o Choque e também o Batalhão Especializado. Então, é muito importante que esses policiais se capacitem. E claro que é. Quando a gente vê assim, a gente fala, capacitação, a gente fala em mais segurança para a população. Isso é muito bacana, muito bacana mesmo que esses policiais se formem. Com certeza, nós vamos estar na formatura deles e vamos trazer aqui essa matéria também. Como iniciamos o curso, vamos também terminar o curso com eles lá. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Atenção, presta atenção naquilo que eu vou falar. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? É claro que é o Grupo RCN. E ó, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, meu querido, você que está aí acompanhando a gente, que está na sua sala, está acompanhando aí a TVC, você que está pelo rádio também, você ganha também, viu? Então você vai fazer o seguinte, você vai enviar sua selfie para o nosso WhatsApp para você concorrer a esse quintão, tá? 992-3445-39, está aqui. Então participa com a gente, vai mandar a selfie, você vai receber aí um formulário. Nesse formulário, nós vamos ter aí um questionário. Você vai lá, você vai, na verdade, preencher esse formulário, né? E aí você vai colocar a nossa palavra-chave que do Pulseira de Prata é Sol Imóveis. É isso, Pulseira? Sol Imóveis está aqui. Então preencha com essa palavra-chave e aí você já está concorrendo, tá bom? Essa é mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação. Show de bola! E ó, daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear um nome. Você que está aí participando, está mandando a sua selfie, manda para a gente. Hoje eu já entreguei o prêmio de quinhentão para uma ouvinte, para uma telespectadora aqui do Pulseira de Prata. Ela participou, ela acreditou. Então você também participe. É quinhentão no final de semana para você. Dá tempo de você participar, dá tempo de você mandar aí a sua selfie. 992-34-4539. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Bora lá para a selfie? Vamos nessa? Vou chegar mais perto da telinha aqui, ó. Tá bom aqui, Ditor? Tá bom? Então vamos nessa. Deixa eu arrumar o colarinho aqui para sair bonito, né? Tem que sair bonitinho. Vamos lá? É, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Fechou. Manda a foto para a gente. 992-34-4539. E a foto vai sair com o Sol Imóveis, que é a palavra-chave para você não esquecer. A palavra-chave do Pulseira é essa. Ah, ó, e além dessa promoção também, nós temos uma outra promoção rolando, que é a promoção Agosto dos Pais. Tá rolando. A gente sabe que o Dia dos Pais já foi, mas durante todo esse mês nós queremos presentear você e o seu papai. Então você vai mandar sua selfie com o seu papai no 992-34-4539 também. E aí você vai receber dois formulários. O primeiro, dois formulários no mesmo link ali. Ó, tem, na verdade tem dois links diferentes, mas você vai receber um em cima do outro ali. Você entendeu, né? Você entendeu? Você vai receber primeiro o Pix verde e amarelo e embaixo ali já vai ter o Pix, o Promoção Agosto dos Pais, tá? Então, recebeu o Pix, embaixo tem Promoção Agosto dos Pais. Aí você clica no Pix, coloca a palavra-chave do Pulseira e logo embaixo você vai colocar então aí os seus dados para participar da Promoção Agosto dos Papais. Você vai ganhar um prêmio especial para o seu papai. Manda para a gente, 992-34-4539, beleza? Participa com a gente, são promoções exclusivas aqui do grupo RCN de Comunicação. E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motociclista após ele ser flagrado com 700 gramas de cocaína e 400 gramas de crack. Isso na BR-262, em Água Clara. O suspeito estava com a droga amarrada na cintura. Ele estava com a droga amarrada na cintura. Inclusive, inclusive, Nakamura, ele é morador aqui de Três Lagoas. Foi lá para a Água Clara aprontar com essa droga aí na cintura, foi pego pelos policiais. De acordo com a PRF, os agentes estavam fiscalizando a rodovia. Quando eles abordaram, então, essa motocicleta, essa Honda CG com placas de barretos do estado de São Paulo, o condutor ali demonstrou um certo nervosismo durante a abordagem. Foi observado um volume desproporcional na cintura. E aí os policiais falaram, o que você está levando aí na cintura? O cara falou, não, estou com o meu celular. Ô louco, mas você está levando a caixa do celular aí? Os policiais realizaram busca pessoal e localizaram um entropescente que totalizou um quilo. Para a equipe, ele disse que foi contratado por uma pessoa desconhecida para buscar a droga em Campo Grande e que deveria entregar em Três Lagoas. Ele receberia ali uma quantia, um valor, por esse serviço. O preso, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados para a polícia civil de Água Clara. A situação complicou para ele. Deu ruim, hein, Nakamura? A sirene cantou para ele, Nakamura. Deu ruim a parada aí, meu querido. Está aí, ó. Parabéns aos policiais rodoviários federais, pessoal de Água Clara também, trabalhando bastante para garantir a segurança da população de bem lá de Água Clara. E eu vou dizer para você, muitas vezes no crime organizado é assim. Os caras te induzem a fazer isso aí. Não, vamos lá, né? É o tal do mula. Você conhece o mula? O mula é aquela pessoa que é contratada pelo traficante para fazer esse tipo de ação aí. E quem cai, geralmente, é o mula. O traficante não está nem aí. Você acha que o traficante vai atrás agora para soltar o mula da cadeia? O traficante não está nem aí. O traficante quer que se lasque. Ele não quer nada com nada. Ele quer que a droga seja entregue. Se a droga for entregue, tudo bem. Se a droga não for entregue, aí o mula, o próprio mula, vai ter que pagar essa despesa aí para o traficante. Você vê como é que é? Eu falo, né? Gente, o crime não compensa. O crime não compensa. É importante você, principalmente você jovem, ser jovem, ouça aqui o que o titio Rodrigo tem para dizer para você. Ouça aqui a experiência. Não cai nesse mundo do crime, não. Esse mundo do crime é dois caminhos. Eu falo sempre aqui no Pulseira. É a morte ou a prisão. Nesse caso, o cara foi preso. Mas poderia ali ter tentado fugir, a polícia ter dado uns pipocos nele. Tudo isso poderia ter acontecido nessa ocorrência. Graças a Deus, ele foi preso. Menos mal. Mas foi pego com esse entorpecente aí. E aí o negócio começou a ficar ruim para ele. E ele era morador aqui de Três Lagoas. Você vê, né? Saiu daqui de Três Lagoas, foi lá para Campo Grande. E quanto que o cara ia receber? Quanto que o cara ia receber? Mil reais. Complicado, né? Aí complicou toda a vida dele por conta de mil reais. Gente, a casa do trabalhador aqui de Três Lagoas está cheia de oportunidade. Tem muitas oportunidades de emprego. Aí fala para mim assim, Ai, mas não tem oportunidade. Ai, mas não consegue trabalhar. Você procurou trabalho? Você tirou o bumbum aí da cadeira e foi lá na casa do trabalhador procurar emprego? Não vai. Quer dinheiro fácil. Aí entra para o mundo do crime. Aí acontece isso aí. Acaba com a vida do cidadão. Acaba com a vida do cidadão. E aí acontece esse tipo de situação aí. Aí fica ruim sabe para quem? Porque na maioria das vezes, esses mulas, eles têm família. Aí fica ruim para o pai, fica ruim para a mãe, para a esposa, para o filho que pode ser casado. É complicado, né? Gente, não vamos cair nessa do mundo do crime, não. Vamos trabalhar. Vamos suar para ganhar o dinheiro. Você sua para ganhar o dinheiro, você trabalha. Você entra a seis e sai a seis. Mas pelo menos no final do mês você tem um dinheiro que é justo. Você olha para aquele dinheiro e fala, foi um dinheiro suado, mas foi um dinheiro que eu conquistei trabalhando. É isso que vale. Mas tem muita gente que ainda escolhe o mundo do crime e acaba se lascando, como foi o caso desse rapaz aí. E olha, a força conjunta das polícias rodoviárias, a forças conjuntas da polícia rodoviária e a polícia militar de inocência, apreendeu 390 quilos de maconha. Mais maconha, mais droga apreendida. Parabéns à polícia. Jean Martins, tem todos os detalhes. Põe na tela do pulseiro, vai. Olha, Rodrigo, graças a um trabalho rápido e em conjunto das forças policiais, o prejuízo ao tráfico foi grande. A polícia militar rodoviária estadual de Paranaíba, em conjunto com a polícia militar de inocência, por volta das 20 horas de ontem, segunda-feira, apreendou uma carga de quase 400 quilos de maconha. Os agentes rodoviários receberam informação sobre um veículo, um caminhão-baú, que estaria em atitude suspeita, próximo a um custo de combustível na cidade de inocência. Rapidamente, os militares fizeram contato com a PM de inocência e foram ao encontro do referido automóvel. O veículo é um caminhão-baú e veco com placas de campinas e foi abordado e, após busca no seu interior, foram localizados 399 gramas de maconha e 50 gramas de rachijo. O motorista, de 30 anos, conduziu o caminhão quando o próximo ao posto Passarela apresentou falha mecânica. Ele confessou que pegou o entorpecente em Água Clara e entregaria parte dessa droga em Paranaíba. Aqui, em Paranaíba, seria entregue uma parte e a outra parte no estado de Minas Gerais. O homem de 30 anos recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido, juntamente com o caminhão e o entorpecente, até a Delegacia Pro Civil de Inocência. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 888.800, segundo a Polícia Rodoviária. A gente fala da ação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual também de parabéns. Está aí o trabalho. Eu falo que quando as polícias vão a fundo, elas conseguem apreender e estão apreendendo. O resultado está aí. Várias apreensões de drogas, traficantes sendo tirados de circulação por conta do belo trabalho em conjunto. E tem muita operação acontecendo, principalmente operação de visas integradas, onde as polícias estão nas fronteiras, nas divisas com os estados, trabalhando e atuando bastante. Parabéns a esses policiais que se dão pela população de bem. Parabéns policial aí que conseguiu apreender tudo isso aí de droga. Falávamos sobre uma apreensão de drogas aqui em Três Lagoas, onde aquele rapaz, aquele motociclista foi apreendido com drogas. E agora essa mega apreensão que aconteceu ali próximo à Paranaíba. Então parabéns aos policiais aí. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já. Enquanto isso, você faz o seguinte, você manda a sua foto. Eu estou aqui com o seu lado, estou aqui. Estou pegando as suas fotos e selecionando para você passar aqui no pulseiro. Então manda a sua foto para a gente. Não tenha medo não, meu querido. Bebê, eu quero que você apareça aqui no pulseira de prata comigo, tá? Tamo junto. Eu vou tomar uma vinha, mas eu volto rapidinho. Já já. Pulseira de prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCBMS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata Estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela sua TVC. Ô, Matheus, deixa eu agradecer o pessoal que está participando com a gente na nossa live, o pessoal que está compartilhando, está interagindo aqui a nossa programação. Um beijo. Deixa eu abaixar aqui o volume, senão dá eco aqui, né? A Maria das Graças está falando boa tarde. O Clóvis Martins também, boa tarde, pulseira. Sou de Brasilândia, olha, acompanhando a gente lá em Brasilândia. Obrigado pelo carinho. A Lúcia Rodrigues, Veridiana Pereira, o Rulinei Gaspar também, a Ana Batista, Pathy Vitória Fernandes, o pessoal que está lá no JP News, que estão ligadinho aqui na nossa programação. E o pessoal também que está participando pela Cultura FM TVCHD, lá no Facebook. Você que está aqui pelo rádio, você pode acompanhar a nossa programação também pelo Facebook, tá? Alô, Ribamar, um abração para você, meu querido. Está no trabalho acompanhando todos os dias a gente, né, Ribamar? E também a Lúcia Honório participando com a gente. Então, manda sua mensagem, participa com a gente e interage a nossa programação. Compartilha a nossa live aí, ajuda a gente, tá bom? Dá essa moralzinha aí para o nosso pulseiro de prata. Vamos seguindo com mais informações para você. E atenção, hein? Está chegando o dia, hein, minha gente? É amanhã. O grupo RCN 067 Vinhos apresenta mais uma edição do RCN em ação. Amanhã, dia 17 de agosto, com ele, até com Edina. E, ó, deixa eu falar para você. Você que está em casa, você recebe o seu dinheirinho no mês. E aí, quando você vai ver, o seu dinheirinho já, ó, foi, já era. Você está precisando, assim como eu, de umas dicas para você economizar, né? E olha, quando o assunto é dinheiro, o Teco Medina é especialista. Ele é economista, palestrante e apresentador da rádio CBN, presença frequente em programa de TV, grandes podcasts também relacionados à economia. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, se você quer entender a nossa economia regional e nacional, nosso encontro será amanhã, dia 17 de agosto, lá no Papilão Bifi, tá? Atenção, a palestra começa às 7 da noite, pontualmente às 19 horas. Então, chega cedo para você evitar filas e garantir o melhor lugar no evento, tá? Teco Medina comigo? Ó, deixa eu falar um negócio para você aí. Quer garantir o seu ingresso? Ou você que ainda não garantiu e quer garantir? Então, você vai vir até o grupo RCN de comunicação, você vai trazer um pacote de fralda geriátrica do tamanho G. Aí, o que acontece? Você está ajudando lá dos idosos e está participando de um dos eventos do maior ciclo de palestras corporativas do Estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Ou, se você preferir, você pode concorrer a ingresso pelo site. Acesse aí. www.rcn67.com.br Vou repetir para você. Anotou? Você que está no rádio aí, anotou? www.rcn67.com.br barra RCN em Ação. RCN em Ação 2022 é o Grupo RCN em Ação pelo avanço econômico do Mato Grosso do Sul. E, claro, que a realização é do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Então, amanhã, esse Fera Teco Medina, ele vai estar lá no Papilão, dia 17 de agosto, pontualmente às 19 horas, você é o nosso convidado. Não perca, tá? Você é empresário, você que está precisando saber um pouquinho mais sobre finanças. Eu, principalmente, eu preciso ver, ouvir o Teco Medina mais vezes, porque eu vou te contar, viu? Recebe hoje, amanhã o dinheiro já fuu, não tem mais dinheiro, né? Então, você vai aprender a economizar, você vai aprender a investir o seu dinheiro da forma correta com o Teco Medina amanhã. Combinado? Tamo junto? Eu vou estar por lá, o Israel vai estar por lá, toda a nossa equipe. E, claro, para você tirar aquela fotinha e ainda conferir o maior ciclo de palestras do Mato Grosso do Sul. Perde? Combinado? Tamo junto. E olha, a polícia militar recebeu na noite de ontem uma denúncia. Ali na rua Sérgio Ribeiro Silva, no Jardim Flamboyant, havia uma motocicleta abandonada. A polícia recebeu essa informação, de posse dessa informação, a PM foi até o local indicado na denúncia e conseguiu encontrar essa motocicleta aí. Após a checagem no sistema, os policiais constataram que a moto era furtada. A moto foi recolhida e será devolvida ao proprietário, né? Mais uma moto devolvida ao proprietário. Porque o que acontece? Muitas vezes, esses indivíduos aí, eles agem da seguinte forma. Eles roubam essas motos para praticarem furtos aqui na nossa cidade, né? Rouba a moto, descaracteriza a moto, vai lá e começa a praticar furto. E quando eles não querem mais, eles desovam. Aí eles estacionam, deixam jogado, né? E graças a Deus a polícia foi lá e conseguiu recapturar. Essa moto aí poderia ser uma moto, né? De algum pai de família que precisa trabalhar com essa motocicleta. Parabéns à polícia militar aí, recuperando essa motocicleta e devolvendo ao proprietário. E olha, após a denúncia, um homem foi preso por posse de arma de fogo. Isso foi em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vai lá. Olá, muito boa tarde. E a você que acompanhou o Pulseira de Prata, boa tarde, Rodrigo. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia de que o indivíduo morador do bairro Santo Antônio estaria de posse de uma arma de fogo. Diante de tal informação, o policiamento foi intensificado nas proximidades da residência do possível autor. Na data da última sexta-feira, por volta das 23h30, durante o patrulhamento pelo local, os agentes visualizaram o suspeito em frente à residência. E com isso foi realizada a abordagem deste, sendo que, na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em sua posse. Assim como foi feita uma checagem no sistema da polícia, o sigo, e nenhuma pendência criminal foi constatada. Em entrevista com o autor, o homem de 48 anos, questionado sobre uma arma de fogo que estaria em sua posse, o mesmo confirmou e ainda autorizou os policiais a adentrar ao imóvel que ele iria mostrar onde estava a arma. O autor levou os agentes até um dos quartos da casa e mostrou o revólver de calibre 32, municiado com quatro munições, em uma sacola plástica. O homem de 48 anos disse ainda aos agentes que estava apenas guardando o revólver para o seu filho e que pegou esse revólver para guardar aproximadamente uma semana atrás. Com isso, foi encaminhado o autor e a arma até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Muito bem, está aí então. O homem foi preso por posse de arma de fogo lá em Paranaíba. Aliás, agradecer a audiência em Paranaíba e a audiência em massa. Obrigado pelo carinho e a audiência de vocês. Vamos para o sorteio então, produção? Vamos para o sorteio, o pessoal que participou com a gente, o pessoal que mandou a sua fotinha, põe na tela do Pulseira aí o pré-sorteado desta terça-feira. Vamos lá, que rufem os tambores na camura, vai lá. Aqui, aqui, rufa os tambores lá, aqui, joga na tela do Pulseira. Sidney aparecido da Cunha lá do Jardim Oitinho, Sidney, faturou aí então a chance de levar para casa na sexta-feira, quinhentão. Tem as fotos, pessoal, participando rapidamente para a gente? Tem aí, diretor? Ó, pessoal participando aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ah, eu falei para não mandar, Jurandir. Ô, Jurandir, um abraço para você. Olha o pessoal acompanhando a gente. A Shirley está acompanhando pelo rádio, a Shirley. A Isa mandou para a gente também, obrigado, a Isa. Quem mais? Quem mais? A Rose, pessoal do Paranapungá participando com a gente. Ô, Fabiana, beijo para você. O João, esse aqui é o Joãozão todos os dias acompanhando a gente. O Ademário também, né, participando. E essa aqui não mandou o nome, mas está lá. O Rodrigão está lá na TV. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Vamos nessa, diretor? Vamos embora. Amanhã eu volto com mais pulseira de prata para você aqui pela TVC, canal 13.1. Grato pela sua companhia. Obrigado. Que Deus abençoe você. Amanhã, enquanto marcado, te espero. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.